Em relação ao balanço que este Executivo faz do trabalho desenvolvido neste primeiro ano de mandato, nós estamos bastante satisfeitos. Foi um ano de muito trabalho, conseguimos fazer obra, este caso é o exemplo, este Parque das Marendas, mas temos o Parque de Estacionamento do Centro de Saúde, reabilitámos certos determinados parques dentro de São João das Lampas, fizemos, neste momento está em conclusão, os 96 gavetões do cemitério. Já fizemos um projeto e apresentamos à Câmara a mudança do local da feira. Espero que no início de 2011 haja notícias boas e que nós possamos durante o ano de 2011 termos a feira, transferir a feira. Uma obra fantástica que o povo ansiava era o alcatruamento da localidade da Amoreira, e da estrada de Amoreiras-Areias, já está praticamente concluído. Temos dado um apoio no aspecto da ação social, pessoas que nos procuram com problemas sociais. Acompanhamos os idosos em passeios, nas festas dos avós. Temos acompanhado todas as nossas associações e sociedades dentro da freguesia. O que temos feito este ano foi muito importante, estamos orgulhosos do trabalho que realizámos. Esperemos que o Orçamento Geral do Estado e que a Câmara Municipal de Sintra não nos retirem algumas verbas do próximo orçamento para que nós possamos continuar a fazer o trabalho. Acompanhamos os idosos em passeios,